PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL PODEROSA QUARESMA DE SÃO MIGUEL QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da melícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Décimo quarto dia, hoje nós rezamos a saga da família que é exemplo de simplicidade Ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, que preparastes para vosso Filho e Senhor nosso Uma família que lhe fosse digna, concedei-nos pelos méritos desse grande momento que vamos rezar Os dons necessários para minha família e eu, vivemos na paz e no amor Jesus Cristo, ensinai-me a como vós construir uma família feliz Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão para conviver em união com o que me destes Vós que sois um só Deus, eterno e santo. Amém O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu na simplicidade Modestos também eram a vida e os hábitos da Sagrada Família Podemos dizer que José, Maria e Jesus viviam, trabalhavam, oravam e eram muito felizes em sua simplicidade Tiveram a alegria de não conhecer as complicações da vida moderna E na humilde casa de Nazaré, José e Maria formaram o Salvador da humanidade Sagrada Família, exemplo de simplicidade Ajudai-nos a descobrir nas coisas simples as maravilhas que existem em nossa vida Amém Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Jesus Cristo, ouvimos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste, que sois Deus Tem de piedade de nós Filho Redentor do Mundo Que sois Deus Tem de piedade de nós Espírito Santo Que sois Deus Tem de piedade de nós Trindade Santa Que sois Deus Que sois Deus O único Deus tem de piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel São Miguel Cheio da graça de Deus São Miguel 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 Amém Amém Ó príncipe Ó príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do seu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós agradeceste o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes No combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Por intercessão de São Judas Tadeu Por intercessão de São Miguel Arcanjo São Gabriel e São Rafael Que dê sobre você, sua família, sua casa A bênção e a proteção do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Rogai por nós Poderosa quaresma de São Miguel 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 Poderosa quaresma de São Miguel